Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de umas prosas e proezas de meu pai e de meu sogro na época que eles caçavam. Espero que vocês tenham tido um 2022 muito bom, com muita saúde, muita paz e tenha bastante festa aí, bastante comida, bastante saúde, né? Que 2022 venha com muitas graças para vocês. Este ano, após praticamente 25 anos, passar o Natal sozinho, vamos dizer assim, só eu e Sandra, ou eu e meus filhos, esse ano nós passamos toda a família reunida, meu pai, meu sogro, minhas irmãs, então foi um Natal muito, muito maravilhoso, muito bacana, porque nós pudemos aproveitar o Natal junto, com bastante festa, então foi legal pra caramba. Nesse encontro do meu pai com o meu sogro, o seu José, eles começaram a falar sobre caça e começaram a falar sobre armas. E eu perguntei se eles poderiam fazer um pequeno vídeo pra vocês, tá? Então esse vídeo foi feito pra vocês, eles estavam um pouco envergonhados no começo, né? Comecei a fazer algumas perguntas, eles se sentiram não muito bem, desconfortáveis, não estão acostumados a fazer vídeos. E depois eu fiz de conta que desliguei a filmadora, o celular, né? Fiz de conta que desliguei o celular e deixei filmando a conversa deles. Aí vocês vão ver que ficou uma prosa bem legal. Gostaria de dizer que na época que meu pai caçava, que meu sogro caçava, a caça era permitida. A caça só foi proibida em 1967. Lembrando que meu pai e meu sogro não são caçadores profissionais, eles eram caçadores amadores. Então eles vão contar o que era realmente naquela época, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Pai, qual é a idade do senhor? 84 Qual é o idade do senhor? Antônio Martins Acuna José Parcido de Moura Que idade do senhor teve? 65 anos Seu Zé, que idade do senhor tinha quando o senhor comprou a primeira arma do senhor, ou o senhor deu o primeiro tiro? O primeiro tinha 12 anos O senhor lembra a arma do senhor comprou, o senhor anterior? É a punheteira Uma punheteira? Punheteira Chumbeira, não. Uma chumbeira, é. Ah, era soca-soca? É. Soca-soca 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 Pai, qual é a idade do senhor deu o primeiro tiro do senhor? Eu tinha 7 anos quando eu dei o primeiro tiro. De arma de fogo, né? Arma de fogo. Então, em que idade do senhor comprou a primeira arma do senhor? Com 7 anos eu tinha a primeira espingarda feita de cano de guarda-chuva. E a outra armada de um guarda-chuva tão forte tem? Bem, quem fez essa espingarda, ele enrolou arame na bomba da espingarda e soldou com a solda amarela. Com isso ele reforçou o cano da espingarda. Matou muito passarinho, sabe? Matei, matei muito passarinho. Só passarinho, matou uma coisa maior também? Não, matava só passarinho e era aquilo que entrava na frente. Não tinha qualidade, não. Era o que parecia, a gente atirava. E aí o senhor conseguia comprar porva, munição, assim, de boa? Comprava. A gente, naquela época, era muito fácil comprar essas coisas. Não tinha idade para comprar, desde que você sabia conversar bem. E depois a gente comprava. E quando não comprava, a gente pegava dos irmãos. O pai do senhor também atirava? Atirava. O papai era um excelente atirador, porque ele viveu numa região de mata. Era o norte do Paraná, norte pioneiro, na região de Jacarezinho. A nossa família entrou lá em 1888. Então, não tinha cultivo, não tinha nada. Inclusive, da região da que morava, perto de Jacarezinho, a compra era feita, a compra de cereais, de mantimento e de remédio, era feita em Piraju. Era uma semana para ir e uma semana para voltar. Atravessava o rio Panema por água. E o rio era bom de tiro? O papai era um excelente atirador, principalmente da carabina 44. Ele caçava ou só pescava também com arma? Não, ele não era pescador, ele era caçador. Naquela época lá, a gente não existia rede, não existia tarrafa. Então, o que que acontecia? Chegava às vezes à tarde e falava, vou buscar um peixe para fazer na janta. Pegava a espingarda, subia numa árvore, onde tinha uma laje e era bem seco, esperava o peixe que viesse, principalmente o corimba, ou então o dourado. E atirava de cima para baixo com bala. Se não era de cartuchela, pingalha de chumbo, colocava uma bala, pingalha uma bala esférica e atirava. E normalmente vinha com um corimba ou outro peixe que fosse que aparecesse. O vovô também atirava de pistola, não? Atirava. Ele atirava muito bem de pistola. Ele conta uma vez que ele estava caçando e um cervo estava longe, estava a uma distância de uns 200 metros. E na hora que o cervo foi pular uma árvore que estava caída, ele atirou. Então a bala pegou do traseiro do cervo e foi parar no pescoço. Porra? De pistola? Não, de carabina. Carabina? 44. E a espingarda dele era de uma chumbeira de 12 e muita caça, principalmente os veados naquela época, que tinha muito. Ele matava de um lado do outro do cinza, do rio cinza. E o rio cinza tinha um lugar, tem lugar que atinge a quase 100 metros de largura. Seu Zé, você começou a atirar com 12 anos de idade. 12 anos. De soca-soca. É, soca-soca. E o senhor caçava o quê? Pomba. Pomba? Pomba, priá. Pria. Só pomba? É, só pomba e priá. Priá é, acho que o pessoal não sabe o que é priá. O priá é aquele mocózinho do mato, do brejo. E pegava muito, não? Pegava. Como eu ia caçar de manhã, levava o almoço, ficava na chocha, que é uma caça, como fala assim, uma caça de espera, mas é a caça da pessoa ser trair o bichinho, né? Esperar ele. Então chegava, plantava naquele tempo muito amendoim, arroz, então nas paiadas, aí as pombas chegavam, a faixa de 11 horas, pra beber água. Aí quando era um meio dia e meio, uma hora, parava, um pouco. Aí alguma vinha. Lá pras duas horas, começava a vir de novo. E o saco de pomba ia crescendo. O senhor chegou a matar quantas pombas uma vez? Teve díder, já ia matar 40 pombas. 40 pombas. Tudo na soca-soca? Soca-soca. Isso novinho, 12 anos? 12 anos, 12 anos. 12 anos já passava de pomba. E depois a tardezinha, quando o sol tava entrando, já querendo escurecer, pegava os priá numa ponte. Tinha um banhadinho, e os priazinha passava, passava a estrada, ficava do lado também, a hora que passava. Esperava a vir na boca do trieirinho deles. Tudo traindo os bichinhos. E tudo com soca-soca? Tudo na soca-soca. E essa foi a primeira árvore do senhor? Foi. E depois o senhor comprou outra? Aí depois, tirei aí, fiquei mais velho, comecei a trabalhar com japonês, na beira do rio feio. Aí era capivara, paca. Aí subia numa espera. A tardezinha só saía meia-noite, uma hora, duas horas da manhã. E carregava sozinho? Carregava, matava, tirava o couro, jogava no saco a carne, pegava o trator na beirada da mata, e depois ia até na casa que dava a mão, uns três quilômetros. Caraca, ia longe. E depois nós tínhamos comer o figo dela, ainda, com farinha, e tomava uma cachaça. Tomava uma cachaça? E a cachaça não podia faltar? Não, se faz a cachaça, faz a coisa, a traia da pesca, da pesca e da caça. Mas o senhor nunca, o senhor, o senhor, quando o senhor caçava, geralmente o senhor tirava pra matar. Isso é... É, é. O senhor não tirava pra... Não, tinha pra matar. Pode estar se o senhor tirava mais ou menos um bicho dele? Na capivara? Na capivara era na espera. Na espera era uma faixa de sete, oito metros de espera. Na espera. Bom pra o senhor tirava mais longe. Não, debaixo da chocha também. Dava a faixa de seis metros, sete metros também. Depende da altura da árvore, aquela farinha seca, que ela cai toda a folha, né? Então, fica que eles gai e ela não tá seca. Mas aí, o senhor, a caçoca só que eu já tinha outra arma aqui, ó. Não. Aquela época, depois que eu comprei a cartucheira. Ah, depois que você comprou a cartucheira, o senhor comprou? Trinta e seis. Ah, trinta e seis. E a trinta e seis, o senhor só usava a cartucha ou usava outra coisa? Eu usava a bala de carabina. Usava a bala de carabina? Pra capivara. Pra capivara. Aí, na cartucheira, podia ser com 60 metros, com 50 metros, podia atirar, que era fatal. Nem não estragava a cartucheira, não? É, cada uns 12 tiros de bala, tinha que mandar reajustar. Estragava tudo. O ferreiro tinha que reajustar tudo de novo. Aí, ficava zero outra vez. Mais uns 12, 15 tiros. Ó, já deu jogo. Vamos fazer de novo. Mas cada tiro era certeiro. Era um bicho no saco. O senhor errou com um bicho, assim, com essa arma ou não? Não, já aconteceu de errar isso aí. Mas certeza que talvez morria, né? E até um pecado o bichinho morrer depois. Mas já aconteceu de errar. Mas é poucas vezes também. É uma comparação. Cada dez, se eu perdisse um. O resto era fatal. O que aconteceu com a soca-soca do senhor de cano de guarda-chuva? Bom, minha soca-soca de guarda-chuva era o seguinte. Eu carregava muito bem carregado. A gente, naquela época, marcava a carga pelo dedo. E eu colocava cinco dedos de chumbo. A carga era cinco dedos. E numa dessas cargas que eu dei, carregamento, a bucha do chumbo não chegou no lugar certo. É a hora que eu atirei. Então foi cano para um lado, pedaço de coronha para o outro. E eu fiquei sem espingarda para caçar. Mas era fininho o caninho, né? Muito fininho. Quem tem um guarda-chuva sabe a grossura. Mas não era esses guarda-chuvão de hoje não. Aqueles guarda-chuvinhos que só tampavam a cabeça da gente. Não era sombrinho, mas era um guarda-chuvinho. Então as pingadas eram muito fininhas. Mas estourou, ficam seis pingadas. Aí tinha um senhor lá que tinha duas pingadas. Uma pingada muito bonita, uma calibre mais grossa de dois canos. Mas tudo, como diz, é a soca-soca. E uma pequena, cano curto também, soca-soca, de dois canos. E o meu irmão inventou de comprar a pingarda maior que a pra ele. E eu enrabixei de ele comprar a pequena pra mim que eu pagava em serviço. Mas até hoje nunca paguei. O senhor nunca pagou a pingarda? A pingarda é pra ele. Aí eu fiquei com essa pingarda há muito tempo. Foi vendida essa pingarda. Eu comprei uma rabicheira. Rabicheira e pingarda? Rabicheira é uma... Quem viveu mais ou menos uns 40, 50 anos atrás sabe que a rabicheira é aquela pingarda que você puxa pra trás. Ela é de... Rabo de cutia. É, a outra chama de rabo de cutia, a outra chama lá de rabicheira. Eu fiquei com muito... por muito tempo. Essas pingardas eram muito boas de chumbo. Aí eu vendi essas pingardas por... As pingardas o senhor não pagou, né? Não, essa já era de um cano só, de rabicheira. Eu vendi pra um senhor e depois fiquei sem pingarda. Com 13 anos eu fui pra São Paulo estudar, mas lá a gente não podia caçar, não tinha nada, não tinha condição de ter nada, né? Mas o meu estilinho eu sempre tinha. Sim, sim, não faltava. Aí eu vinha sempre... de vez em quando eu vinha pra casa e gostava de caçar e não tinha espingarda. Aí meu pai comprou uma roça pra mim de um cano, 36. E essa roça ficou... era dele e ficou muito tempo comigo. Ficou, quer dizer, era dele, mas era minha espingarda. Mas era dele. Era minha, mas era dele. Era dele, mas o senhor podia usar. Aí com muito tempo depois, isso já em 60 e tanto, eu comprei uma espingardinha 40 da CBC pra caçar. Passar... passarinhar. Bicho eu nunca caçei. Você nunca gostou de caçar? Não, não é que não gostei. A gente não tinha tempo pra caçar com o bicho. E o passarinhar era qualquer lugar, qualquer tempo a gente caçava. Aí eu comecei... Comprar, conseguir espingarda. Então eu cheguei a ter 16 espingardas em casa, com bastante espingardas boas. Espingardas ruins e espingardas que não prestavam. E hoje eu não tenho, pra dizer a verdade, eu não tenho... Aí veio a proibição de armas e as melhores armas que eu tinha foram roubadas. Eu não fiz queixa porque não podia ter arma. E hoje eu só tenho uma 16, 28 cartucheiras. E faz muitos anos. Inclusive, essa espingarda tá comigo há uns 33 anos e eu nunca dei um tiro com ela. Faz muito tempo que você não ative. Não, faz muito tempo de espingarda assim, faz muito tempo. E hoje eu tenho o que eu tenho de algumas espingardas velhas lá. Tem uma antiga. Quem conhece a espingarda antiga sabe que é uma espingarda baixeada. Mas hoje o senhor vai atirar com a... Então aí foi a minha história de arma de fogo. Sempre gostei de ter uma arma pequena. Hoje tem, eu não largava de uma arma pequena. Hoje eu não posso carregar nada. Não tenho... O senhor tirou muito de arma de revólver ou de garruxa? De revólver. De revólver. De revólver. De revólver. O senhor nunca usou a... A duas carreiras, não? Garruxa, dois tiros e uma carreira. Não. Esse eu nunca usei. Então hoje eu não tenho. Aprecio, gosto de arma. Mas pra comprar, não adianta comprar porque você não pode caçar, não pode nada. Mas, de vez em quando, a gente ganha uma espingarda de pressão, mas não... Caçaram, caçaram. Tive a infelicidade de ganhar três e roubaram as três. Mas o senhor já chegou a atirar com essa... de ar? Se liga ou não? Não, nunca tirei. Então hoje o senhor vai atirar? Não sei. Não sei. Ô pai, de bicho grande, que o senhor matou... nem porco o senhor matou com arma? Não, porco eu matei. Mas porco o senhor matou com arma? Porco eu matei. E a atirar onde você vai matar porco? Na cabeça. Na cabeça. É um furinho só. É um furinho só. E o seu Zé? O seu Zé já matou porco, seu Zé? Eu matei em figurífico. Matou? Ou ele matou de raiva? Não, no figurífico de raiva que ele me derrubou, eu ia buscar porco no Pérsio. Depois de Marília. Eu pegava cinquenta porco. A faixa de cinquenta quilos pra fazer lombo defumado. Beico, costelinha defumada. E num dia esses porcos, esses danados, são brabos também. No descarregador eu entrei e o desgramado veio pra me morder. Me derrubou nas merdas dele. Lá já tinha a Vinchestre pra matar. A Vinchestre 22. Acho que é doze tiro aquela. Acho que é doze tiro. E eu falei, dá essa Vinchestre que agora só de raiva eu vou matar tudo. Aí abri a porta do desembargador. Ia saindo um por um. E aqui eu ia derrubando. Pá, chega Zé, pera aí, vamos despelar isso primeiro. Na água quente tudo elétrico. A água era tudo elétrica lá. Virava na corrente. Tá bom, já já, tô com vontade de matar mais. E esses porcos de cinquenta quilos eram um tiro só. E quando a gente pegava cinquenta porco, tinha que trazer, era obrigado a trazer, eles obrigavam a trazer duas matrizes de dezoito, vinte arroba. Pra mudar de matriz. Porque ninguém ia comprar essa matriz sozinho, ia buscar um ou duas só. E ninguém se interessava, que é muito grande. Mas nós era obrigado a trazer, porque pegava cinquenta porco por semana. Aí essas daí eram três tiros, você atirava, ela balançava a cabeça. Um. Aí dava o tiro, ela, um. Terceiro tiro que ela riava. Essas eram as matrizes. Essas eram as matrizes. Agora o porco de cinquenta quilos é um tiro só. Um tiro só. No meio da testa. Agora a cama é muito pesada, difícil de matar. É, mas pesada. Aí ia dois, três tiros pra ela tontear. Isso não, vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. É a Winchester, hein? Vinte e dois. E depois, turma ia limpar isso daí, que é tudo automático. Os elevadores, ia matando, pendurando, ia tudo pra cama fria. Mas esses porcos que o senhor matou, eram os bichos maiores que o senhor matou ou o senhor matou melhor? Com a vaca, por exemplo? Não, vaca eu nunca tirei em vaca. Nunca tirei em vaca? Não. Vaca não. Agora capivara. Antes eu matei uma só. Mas depois eu arrependi que dava dó. Dava dó. Depois eu tocava elas pra mim não atirar nelas. Quando eu tava na espera que chegava antes, eu balançava o farol, ela olhava pra cima, farol, eu balançava e ela ia embora. Depois eu peguei dó de matar. Muito crente também. É grande demais. Grande, ia mansinha também. Mansa. Agora capivara não perdoava, não. O que vinha ia tudo pro saco. O senhor já matou algum bicho desse tipo aí? Não. Nunca matou. E o porco que o senhor matou, mamãe, foi que foi o primeiro? Matei porco, eu matei bastante. Vários porcos, porque a gente criava sempre um porco no quintal ou então lá na chácara. E por último, quando eu resolvi, em vez de matar a facada, eu dava um tiro e acabou. O bicho não sofria nada. O senhor não gostava de matar na faca? Não. Não gostava ou não gostava? Não, eu não gosto. Eu tenho dó. Porque ele sente muito. Então eu matava, matava tiro. É o bicho maior que eu matei. E gato. Gato é o porcê. Gato eu matei uma porção de gato. Por quê? Eles iam pegar meus passarinhos, eu pegava e matava. Ah, tia, se eu gostava dos passarinhos. Mas o senhor caçava o passarinho quando era o olho. Pois é, mas eles iam pegar meus canarins, meus periquitos, esse eu não gostava não, esse eu matava não. Inclusive o último gato que eu matei, ele comeu uma porção de periquito, esse periquito beira de rio, escondeu no tele, ele ficou só com a cabeça para fora e eu atirei com uma vinchesta, 22, e o gato não vi barulho. Aí outro dia eu peguei a escada, subi, ele estava duro. Nem soube o que era morrer. Das armas que o senhor já teve, qual o senhor mais gostava? Bom, eu como gostava de passarinho era 40, né? Minha espingara preferida de caçar era 40. Conta para nós aquela história que o senhor foi praticar lá e quase moeu o bar de flor da mulher. Bom, isso eu viajava, eu trabalhava num jornal, e eu tinha 250 cidades para fazer num ano e 4.500 freguenses para mim passar durante o ano. E numa dessas viagens em Santa Catarina, numa cidadezinha lá chamada Urubici, eu encontrei um homem, um senhor, que atirava muito bem e gostava muito de caçar. Ele tinha uma serraria, naquela época muito difícil, tocada a água. Todo maquinário da serraria funcionava em utensílio feito de madeira. O que tinha de outra coisa era a serra e as correias para tocar. O resto era tudo feito de madeira. E ele era muito bom atirador. Eu falei para ele gostar de brincar, eu encontrei com ele na estrada, e um colega dele que estava junto com ele mostrou um esquerdo, e falou, ó, esse cara aqui, ó, ele estragou o esquerdo aqui na distância de 50 metros. Eu falei, ah, qualquer dia nós vamos topar aí para apostar no tiro. Eu não atirava merda nenhuma. Aí eu fui na casa dele receber a assinatura, e eu tinha uma vincheste Urco, mas não dava bala na mira de jeito nenhum. Aí eu fomos caçar, eu cheguei lá, fiz o serviço que eu tinha que fazer, e falei, agora eu vou embora. Ele falou, não senhor, o senhor vai pousar aqui que nós vamos caçar, vamos matar umas perdiz e vamos ficar aqui. Foi onde eu matei a primeira passarinha que eu não conhecia, era a tal de Gralha Azul. Essa eu matei uma Gralha Azul e ele matou uma perdiz. Bem, depois ele falou, ó, eu vou acertar essa carabina para você. Ele tinha um vaso da mulher, assim, a esposa dele, de plantar flor, um vaso grande. Nós andamos da tiro naquele vaso, picotou tudo, e o vaso da mulher virou uma peneira. Aí ela chegou, viu aquilo, vocês são acambada de sem vergonha, estragaram tudo o meu vaso aí. Essa é a história, que tiveram que ficar quietos porque ela tinha razão. E acertou a mira da espingarda? Os dois canos remunzados. É, o de cima era 22, e embaixo era 36. Troquei com o meu irmão, aí... Mas esse irmão, o senhor nunca paga o serviço para ele? Não, esse é o outro irmão. Não das pingares que eu comprei e não paguei, não. Esse era mais caçador. E essa espingarda, eu troquei a truque de uma outra, que o rapaz voltou para o setor do estado de São Paulo, e ele gostava de matar jacaré à noite. E a espingarda que ele tinha era a espingarda de grosso calibre, e ele queria uma espingarda fina, então nós trocamos a espingarda. Eu troquei essa remuntada, troco da espingarda que ele tinha para matar jacaré. Ou seja, o senhor era um rolista de armas. E tinha documento das armas? Não, ninguém tinha. A gente só tinha documento das armas que a gente comprava nova. O que você tirava novo tinha documento. O que você comprava do vizinho, do conhecido, não tinha. Mas eu tive armas muito boas. Inclusive, eu comprei uma cartucheira, cano curto, e eu não sei a marca da cartucheira. Uma potência tremenda. E a marca da espingarda era tudo encrustada a ouro. Ouro mesmo. Não era fitício, não. Era ouro mesmo. Então, essa espingarda foi roubada da chacra. Foi roubada a espingarda, essa espingarda, uma quarenta e uma carabina quarenta e quatro. Quarenta e quatro eu lembro. Vocês atiraram com ela, eu não atirei. Eu lembro da quarenta e quatro. Era muita mesmo. E o senhor lembra dessas pingadas também? Eu lembro. Lembro de todas, praticamente. O senhor tinha aquela mão de ferrolho, parecia um mosquetão. Aquele era de ferrolho. Foi os fuzis usados na última guerra. O Itajubá, como é que era? Aí uma fábrica de Itajubá comprou. O senhor chegou, deve ter chegado a ver essas espingardas. Aí eles bloquearam as espingardas, bloquearam os canos e fizeram as espingardas. Então tinha trinta e seis, tinha um calibre maior, mais grosso, e eu troquei a truco de uma pistola de seis vírgula cinco, pequenininha, da Walters, uma pistola alemã. Essas espingardas também emprestei para um amigo, e o filho dele usava, usava droga, e roubou do pai para vender. Eu fiquei sem espingardas. Tinha larapi também, larapi? Essa fábrica a gente tem, encontro, eu vi muitas espingardas delas, da Itajubá. Mais alguma história que o senhor lembra? Não, história sim, tem muitas histórias, algumas coisas que pressa não tem. O senhor já tinha uma história boa para contar para mais? Não. O que tem é... Mas é que era onde o senhor já tirou o chacoalhão o cano, e matou um monte de combínio? Aquilo ali era na xoxa, né? Onde se eu já apanhava mais chumbo, chacoalhava o cano. Se eu tirava o chacoalhão? É. Se sentasse dez, dez caía. Dez caía. Porque eu levava o cano em cada um, né? O rumo assim passar ia derrubando. Pescador e caçador não mente. Engana, mas não mente. Engana, mas não mente. Engana, mas não mente. Aumento um pouquinho, mas não mente. Aumento, mas não invento. Engana, mas não conhece. Engana, mas não mente. Porque, dai, третьi? Ai eu fico quando estourou minha espingaia. Piquei tempo sem espingalha. Ai eu cheio com um pedaço de cano. E fiz as espingalhas do meu jeito. Ah. Ah. meu Deus do céu, aquilo era um perigo. O perigo foi eu, nem inventou nenhum botão. Desse pedaço de cano que sobrou, foi uma bomba, eu fiz um revolcinho, e carregava, não vai o velho, o menino, um dia pegou aquilo carregado, e tava com aquilo brincando. O velho ia ter 5 anos. Não apanhei não, mas teve uma fronca da mãe, meu Deus do céu, quando viram aquilo, o menino foi carregado, porque eles atravessavam, eram as pingadinhas, mas uma tábua de cachorros que eu fazia, eles atravessavam. Coisa que as pingadas de pressão comum não atravessam, atravessavam. E boa de fundo. E aí você fez um revolvinho e pá. Um fato desse que aconteceu lá em Rinópolis, na fazenda, nessa fazenda, que dali e eu vim pra Minas. Menininho, o pai deixa a espingarda, pica-pau, carregado de pé atrás da porta. Um pequeno, inventa o pé que sai, a espingarda e sai. E batendo assim, ele bateu a espingarda, o cano deitado assim, no rumo do pescoço, um espalhou, matou na hora, regaçou tudo. O pai teria se matado. Um tio da Cristiane, ele gostava de caçar cutia à noite, fazia o geral na árvore e esperar cutia. E ele não sobe na árvore lá e a espingarda no escapo, não bateu a espingarda, o galho da árvore e isso. E você dispara? Morreu lá sozinho, no meio do mato, ficou lá no meio do mato, sozinho. É um perigo. Eu, quando usava esse tipo de arma aí, ele descarregava, no meio do caminho descarregava. Eu nunca guardei, nunca guardei arma carregada em casa. O cartucho ficava velho, carregado. Se mohasse, ele descarregava tudo, carregava tudo novo. Porque eu já cansei de ir caçar e guardar cartucho carregado, pegar a umidade na pólvora. Depois o bicho ia que se... Aquela espingarda negava, essa última que eu tive, que era uma belgica 24, que ela arregaçava mesmo. E o cartucho mohado, a umidade, não sai, sai com dois, três vezes você puxar. E era tudo o bala ideal. Tirava a carga, tirava a pólvora, a pólvora estourava. A bala eu tirava. Porque a bala, o chumbo, eu só encosto, né? Sim. Só pra... pode atirar até sem bucha. Agora a pólvora aqui tem que ser socada. Aí eu nunca guardei uma cacingalha, se fosse de cartucho ou fosse de... De cartucho sem pólvora não. Cinturão pendura lá em cima, pendurado lá em cima. Uma vez eu tinha um rancho da Beira do Rio, lá no Jacaré, lá onde é que mora o... O menino tem um rancho lá e... e tinha essas pingalhas ali. Empestei pro Tavinho, pra ficar com ele lá, que ele pediu, né? E o Chico tava aí os acervando. Fui lá pegar um... uma areia que eu tinha tirado do... 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 Onto de pé de bote. Aí eu peguei espinhам e fui mostrar pra ele. Eu não, senão, não. Me puxei, ele deixava carregado a espinhira ali. Não, eu... Era isso. Uma baque chegou a estourar o fio de arame e descercar o rancho. Mas a Bélgica foi de conta mesmo, eu desamontei acho que foi três vezes, três vezes eu desamontei ela no tiro, foi a raporra piquete sim, e o baque da bicha era herói, desamontou três vezes, perigoso é o cartucho no meio da testa, o único perigo dela desamontar é o cartucho no meio da testa. Voltar? Voltar. Já lembra do Donha? Lembro do Donha. Então a gente tinha um buraco na cabeça assim, um cartucho, que pulou nas pingares. Já morreu né? Quase morreu. Aí eu tinha dois primos, primos da gente, os dois eram primos, caçando macacos no mato, no meio da picada e tal, com essa pica-pau com essa rabo de cutia e não esquece as pingares armadas, um carrega um na frente e outro não dispara, não mata o menino, tudo rapazinho de três, quatorze anos. Nem mato, antigamente tinha muita aquela de cão né? Um cipó bater ali, que enroscar, trazer para trás na volta, quando diz enroscar, pá, dispara não. Quando vai carregar esses tipos de espingarda, é a mão aqui no gatilho, você anda no meio do mato. E sempre, o cano para baixo. Você nunca pega a espingarda aqui, com gente aí, você anda com a espingarda o cano assim. Você anda assim, e segura aqui. Se for pegar aqui, naquele tipo de espingarda, enrosca o gatilho, o cão aqui, quando diz enrosca, aí vem o tiro. O negócio de pegar a espingarda e o cano para baixo. Chegou na casa do pai do mané, que está lá, com a perna na escada, em pé com a perna na escada, o cano da espingarda na bota, dentro da bota, que é botão de borracha. Chegou na mão do mané, que é a mulher, a mulher puxou, arregaçou, pegou, essa espingarda era boa. Pegou assim no calcanhar, a chumaça da bucha, ficou engrudada aqui. Eu não sei quantos, veio aqui para Curitiba, fez tratamento, e os médicos descobriram a bucha da espingarda. Não sarava, né? Porque a bucha ficou ali. Aí lá foi no médico, sei lá onde ele foi lá, o médico descobriu a bucha da espingarda. Aquela coisa da pólvora, aquele azougue da pólvora, que enframa. Mas quase que o peteba fica sem o seu pé. Agora o papai sempre falava assim, cuidado com isso, cuidado com isso. Ele falava assim. Às vezes minha espingarda em guiçal, ele ia consertar, eu consertava. Cuidado com isso, cuidado com isso. Só que era um tempinho de bom, né? Eu saia de manhã e minha mãe fazia marmita, o carneirãozinho, só voltava escuro de noite. Meio saco de pomba. Rapaz, é muita pomba. Meio saco do modo de dizer, né? Desempenado na chocha mesmo, a minha chocha era um colchão já. Tanta perna de pomba. Ia matando e ia desempenando, puxando a perna. Aí com a espingarda nas costas, dentro da cidade, passava. Quando eu morava perto da delegacia, os policiais ainda pediam a pomba pra mim. Eu dava três, quatro pra cada um. Ô Zé, dá umas pombinhas aí pra mim, fritar pra tomar uma pinga de tarde. Pega aí no saco. Dá umas quatro, cinco cada um. O outro eu também quero, também quero. Espingarda nas costas. Vai hoje. Hoje com um estilinho que toma. Toma. Pessoal, foram mais de três horas de vídeo. Infelizmente, eu tive que cortar muitas partes do vídeo. Porque meu pai tem uma memória de elefante. Ele começou a falar muita coisa. Falar muitos nomes de pessoas. No qual eu acredito que não gostaria de aparecer nos vídeos, tá? Ou no vídeo. Então eu tive que cortar. Porque ele lembra dos nomes. Ele lembra da situação. Lembra das caçadas. Lembra dos tiros. Lembra dos acidentes ou incidentes com arma. Mas ele fala o nome das pessoas. Ele fala as ocasiões, local, tudo. Então eu resolvi cortar. Mas foram três horas de vídeo que eu fui obrigado a cortar. E ficou apenas com 35 minutos. E eu vou aproveitar e contar um caso que aconteceu comigo também. Um incidente que aconteceu comigo. Meu pai tinha uma carabina 44. E meu pai escondia as munições nessa 44. E eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, aproximadamente. E eu assistia muito filme de faroeste. Eu achava muito legal você colocar bala e tirar bala, né? Então estávamos em casa. Meu pai não estava, não estava. Minha mãe só estava eu e minha irmã mais velha. Olha só a cagada. Moleque. Vou explicar uma coisa pra vocês. Moleque, se você ficar com os quatro olhos em cima ainda é pouco. Eu sabia onde meu pai escondia as balas. Subi lá. Coloquei uma cadeira. Subi lá em cima. Achei as balas. Ficava numa maleta com chave. Eu sabia onde estava a chave. Abri a maleta. Peguei as balas. Coloquei na carabina. Coloquei na carabina, se não me engano, era 12 balas de 44. E eu comecei a jogar as balas. E sozinho no quarto do meu pai. Pá, pá. E jogava, jogava. Numa dessas que jogava munição ela engripou. E eu fazendo força, fazendo força, fazendo força pra desempar, né. E ela disparou. Cara, bateu na parede. Feio um buraco na parede. Atravessou do outro lado. A sorte só estava eu sozinho no quarto. Eu tinha 11 anos de idade, aproximadamente. Eu não lembro. Eu sei que veio vizinho, veio tio, veio tia, minha irmã desesperada. O que aconteceu? O que aconteceu? É minha irmã que me acudiu porque eu estava branco, quase mijando nas calças. Tanto susto que eu estava, porque eu nunca tinha visto uma arma disparar daquele jeito. E fez um buraco. Sorte que meu pai não viu o buraco naquele dia. Tá entendendo? Meu pai foi ver o buraco depois. Que uma tia me contou que alguém tinha dado um disparo em casa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Armas, qualquer que seja, você tem que ter muito cuidado. Principalmente se você tem criança em casa. Porque a gente é curioso, principalmente o menino, tá. O menino é muito curioso, então. A partir desse momento, quando meu pai descobriu, ele não me bateu, não ficou bravo comigo. Mas a partir desse momento, ele começou realmente a me ensinar a utilizar armas, tá. Então, porque quando é o seguinte. A curiosidade é muito grande, tá. A curiosidade é muito grande. Então, mas quando você aprende a mexer, quando você tem contato com armas, a curiosidade acaba e você acaba não fazendo essas merdas, tá. Então, é um recado que eu dou pra vocês aí. Que alguém poderia ter morrido. E graças a Deus, foi só a parede do quarto do meu pai, tá. Mas o susto foi grande, tá bom. E eu acho que 44 foi o único tiro que eu dei. Porque ele nunca mais deixou pegar essa arma. Porque a bicha é poderosa, é demais. Mas as outras, eles me ensinou a tirar. Então, tá aí um caso meu real que aconteceu comigo, tá bom. E moleque é o bicho. Falaram assim, não adianta. Moleque fica de olho nas coisas. Eu sabia onde estava. Sabia onde estava a chave e fui lá e fiz. Então, tome esse cuidado com isso. Porque realmente meu pai tinha escondido e eu que fui lá e mexi, tá bom. Isso eu estava com 10 para 11 anos de idade, tá bom. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.